bom galera forro de porta restaurado vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso nesse vídeo e vamos montar interna total desse carro fala galera beleza então dando continuidade aqui a parte 2 da montagem montamos o console então a solda plástica que a gente fez aqui deu bom tá bem duro conseguimos aí fixar bem o console o console tá bem durinho tá e aqui ó nós fizemos uma aplicação aqui desse produto aqui da vonix chamado restaurax esse produto aqui ele é focado a linha daimon né ele é focado para plásticos do interior certo então aqui ó fiz aplicação aqui e quem não saiu e aqui tá sem aplicar tá vendo então tem uma diferença bem grande aí né e aí assim a gente vai fazer no painel tá aplicar e aplicar no painel também painel tá bem desgastado assim termo de ressecado né o volante não conseguimos levar hoje lá no carioca mas nós vamos levar talvez ainda nesse vídeo se não no próximo tá pessoal eu não consegui falar com ele ainda para poder agendar e é isso aí é nós vamos dar um tempo para aumentar lento nos forros de porta os forros de porta de lá tão tranquilos a gente só vai colocar ali aquela que negocinho no lugar ali para não ficar entrando poeira para dentro do carro e os de cá a gente vai precisar fazer uma restauraçãozinha mas eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente vai fazer bom galera vamos aqui uma cola cascola beleza esse aqui é uma uma cola de contato né você vê que o o forro de porta aqui tá totalmente solto né esse aqui soltou por causa do sol do tempo desgaste no tempo a calha né soltou da calha também tá aí a gente vai mostrar para vocês aqui pessoal a primeira coisa que a gente tem que fazer agitar bem aqui a cola tá eu vou deixar o vídeo bem acelerado aqui para poder não ficar muito longo certo então agitar bem a cola e você vê que ela parece até um leite condensado né ela tem um cheiro muito forte tá pessoal então é bom manipular essa cola com com máscara tá bom então a gente vai fazer a gente vai aplicar agora certo aqui na superfície do forro de porta e a gente vai aplicar no tecido tá pessoal então aplicar de uma forma bem uniforme tá é bom não eu vou deixar espaço né entre a cola e um e o forro assim quando você vai colar uma superfície mais retilínea ali mais reta para evitar da bolha tá pessoal então aplica com calma direitinho de uma forma bem uniforme certo pode usar um pincel aqui no caso eu tô usando o resto de lixo aqui que os meus pincéis estão todos duros já de usar materiais materiais que secam e durece em outras colas eu tô sem pincel aqui tô usando esse restinho de lixo aqui dobrado tá pessoal mas pode usar um pincel tá com forma de aplicar de forma uniforme o pincelzinho aqui é uma boa é uma boa opção aqui tá pessoal depois que aplicar pessoal que a gente vai fazer vai deixar secar tá é de cinco a dez minutos tá tanto a sua outra superfície quanto a outra que você vai colar tá depois que depois você esperou secar de cinco a dez minutos que você vai fazer fazer o que eu tô fazendo aqui você vai colar vai dar uma esticadinha se for necessário passando sempre a mão ali justamente para evitar as bolhas para evitar as né colagens mal feitas entendeu se fica orelhinho ou outro você também pode aplicar sem problema nenhum deixa secar cinco a dez minutos depois você vem e vai unir na superfície tá pessoal e vai colocando e vai esticando a forma que eu tô fazendo aqui tá acelerado claro mas como ficar muito longo é que eu trabalho esse trabalho é um trabalho manual muito longo tá pessoal então o vídeo não ficar muito longo não ficar monótono então você vai unindo sempre tomando conta cuidado com esses detalhes certo e aí por exemplo aqui que a gente tá esticando ele vai sobrar ali uma abinha Zinho ali no final tá o resto de tecido de forro de porta e o que que a gente vai fazer vai vir com estilete Zinho e vai cortar essa sobrinha aí tá pessoal tá no correu história de colocar a calha é ficar engiado tá pessoal então você pode observar e ficou muito legal tá é então como eu falei aqui vamos cortar o restinho aqui de tecido que ficou e tá certo e esse tem que cuidar tomar cuidar tomar bastante cuidado pessoal para poder não cortar demais tá então isso aqui é um trabalho manual meio chato tá mas eu achei importante colocar para vocês os detalhes que muitas vezes a pessoa ah não poxa demorando demais a montar o interior do carro a gravou a primeira parte ainda não botou a segunda pessoal tudo que dá muito trabalho tá pessoal então já vai eu vou encaixar a calha aqui para ver se vai entrar certinho antes de pôr a cola é é importante pessoal sempre que você vai colar uma peça na outra você sempre fazer o teste antes tá que você foi aplicando a cola diretão pode ser que você é na hora de colar é a cola já pronta para colar você vai lá e dá aquele problema de de ficar uma coisa fora do lugar e você querer tirar e aí a cola vai estrago material e a cola estraga o material que você tá colando ali tá pessoal aí que as vezes é uma peça única no caso esse forro de porta aqui entendeu bom então tem que tomar bastante cuidado tá pessoal aí depois que uniu as peças ver que vai ficando perfeitinho aqui ó você vê que tá tá bem perfeitinho tá pessoal o encaixe é esse forro de porta vocês viram lá tava bem solto bem desgastado pois a gente vai passar o restaurar que igual a gente passou no console não passamos forro no forro de porta vai ficar tudo bem novinho certo então botar que uma câmera lenta para vocês verem eu como é que ficou o resultado ficou bem zerado pessoal de fez o mesmo procedimento no forro de porta motorista tá só como gravei porque é o mesmo procedimento mas eu vou gravar ele pronto para você poder ver aí tá que essa calha soltou não tava tão estragado com esse forro aqui que chegou a mostrar o forro e o negócio e o tecido saiu do lugar lá não lá só soltou a calha então não vou gravar o forro de porta do motorista por vídeo não ficar muito longo mas vem com um trabalho que dá bastante trabalho mas tá aí ficou o forro zerado bonitão pronto para ir para o carro né então esse aqui é o do lado esquerdo né lado motorista o de trás do forro do motorista aos de cá pessoal lá do passageiros foram já já foram colocados aqui né falta parafusar lá você vê que a gente vai colocar agora eu só esperando tem mais de secar ali certo tirar o cheiro da cola que é muito forte então tem que ter um tempo para poder esperar para colocar certo enquanto isso a gente vai é eu vi uma solução bem legal que o pessoal do grupo do foco que colocou que essa capa de seringa aqui pessoal quem tem fogos mk1 mk1 e meio sabe que isso aqui relaxa esse acabamento zinho aqui do quebra-sol sai e o negócio fica caindo fica fica ruim e aí um o mesmo lado do grupo da de uma sugestão cara tem uma capa de seringa e tal que você coloca e fica perfeito você vê que eu coloquei aqui já do lado de cá ó ele não solta mais pessoal fica perfeitinho eu não preciso usar cola nem nada só preciso só fazer o corte certinho da capa de seringa colocar e acabou certo ficou zerado eu tava com essa demandinha aqui ainda do quebra-sol ainda tá um pouco sujo mas a gente vai limpar aqui vai deixar zerado tá pessoal os cantinhos aqui que a gente manipulou com a mão suja e acaba sujando então aqui já montado aqui já parafusado os forros de porta aqui do lado do passageiro que esses aqui não precisou fazer nenhuma restauração só realmente passar o restaurante deixar ele mais brilhoso né isso aqui vai fosse que anda tá pessoal a gente vai estirando o excesso fica bonito tá para quem gosta do aspecto mais fosco e aqui colocando aqui a porta do passageiro trazer do lado motorista e a porta do motorista tá pessoal então tá aqui o carro 100% montado por dentro tapete tá até meio sujo que eu dei uma volta nele já estreia o carro já tá mas ter eu zerado forro do teto solar sei que não viu vídeo do teto solar deixar o link aí no card aí ainda falta o volante como falei no início do vídeo não eu consegui falar com o carioca do daquele início para cá e eu marquei com ele segunda-feira segunda-feira que nós vamos lá colocar o couro no volante tá pessoal então se inscreva no canal deixe seu comentário aí deixe seu like fortalece o canal para ter mais conteúdo tá a gente vai fazer um review desse carro completo com todos os detalhes mas o interior dele tá pronto e vamos que vamos até o próximo vídeo um abraço pessoal e aí